Tem mó cara de bandido, na sobrancelha tem um corte Entre os dedos baseado e um sorriso que me fode Esse trabalho eu não nego, esse trabalho eu não nego Se a polícia não pegar, pode deixar que eu pego Pego, pego, pode deixar que eu pego Pego, pego, pode deixar que eu pego Que me freitas, que marquinhos correm Pego, pego, pode deixar que eu pego Pega porra nenhuma, só castro que meu dinheiro Tá doida pra engravidar, por isso eu pote comigo no pelo Pega porra nenhuma, só castro que meu dinheiro Tá doida pra engravidar, por isso eu pote comigo no pelo Pego, 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 pode deixar que eu pego Pego, 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 pego Pego, pego, pode deixar que eu pego DJ freitas, que marquinhos gostosinhos É, pega, tá errando nada safado, para Tem mó cara de bandido, na sobrancelha tem um corte Entre os dedos baseado, entre os dedos baseado e um sorriso que me fode Esse trabalho eu não nego Esse trabalho eu não nego Se a polícia não pegar, pode deixar que eu pego Pego, pego, pode deixar que eu pego Pego, pego, pode deixar que eu pego Pego, 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 pode deixar que eu pego Pego, pego, pode deixar que eu pego Pega porra nenhuma, só castro que meu dinheiro Tá doida pra engravidar, por isso eu pote comigo no pelo Pega porra nenhuma, só castro que meu dinheiro A doida pra engravidar, por isso eu pote comigo no pelo Pega porra nenhuma, só castro que meu dinheiro DJ freitas, que marquinhos gostosinhos É, pega, tá errando nada safado, para Ah!